Mãe Sempre me amou, me educou, sempre orou por mim Mãe, é uma prova de amor, é alegria na dor Força me dá ao caminhar, faz o melhor pra mim Mãe, és uma fonte de amor Mãe, és bênção das mãos do Senhor És força que inspira a seguir És um exemplo de amor Mãe Mãe Quero te agradecer Por ao meu lado andar O seu olhar Esperança me traz Eu sempre vou te amar Mãe Mãe És uma fonte de amor Mãe És bênção das mãos do Senhor És força que inspira a seguir És um exemplo de amor Oh. O que você podeяет Mãe És uma fonte de amor Mãe És bênção das mãos do Senhor És a força que inspira a seguir És um exemplo de amor